Então, deu o quórum 13,51. 13,51? Isso. Bom, dá início à reunião extraordinária do Conselho de Campos. A reunião, principalmente, foi chamada pelo primeiro ponto de pauta, que eu já coloco em discussão, o regimento do Conselho de Campos, como a comissão discutiu, disponibilizou para a gente ler, dar sugestões, discutir e termos que aprová-lo ou não. E daí, consultar, talvez, porque o prazo que foi dado para partir da primeira reunião ordinária, nós tínhamos 90 dias para aprovar o regimento do Conselho de Campos. Elaborar. Elaborar. É, é, é. A gente forçou... Não forçaria, né? Elaborar. A gente tinha a palavra... Elaborar. Bom, é... Eu sei se alguns conselheiros têm proposta de como encaminhar, se só aprova ou não. Proposta por aprovar ou não aprovar, proposta por discutir... Se alguém tem algum ponto que queria alterar no regimento e queria colocar em votação, alguém tem alguma proposta de como conduzir a discussão? Eu penso que se não tiveram pontos específicos a serem... Então, é que como eu encaminhei no meio, não sei se todos receberam, tem alguns pontos aqui que, caso eu fiquei na dúvida, e fiquei até de resolver com a Sofia, antes de tentar resolver algumas coisas, mas daí já foi logo a semana que ela estava para sair, então não deu para a gente discutir. Então, tem alguns pontos que eu gostaria que fossem descontos. Acho, acho que podemos... Vamos, vamos, o primeiro ponto que abre, para a gente lembrar o... A sua... A sua... Quem que é a sua... Colocação? Não deu nada. Você leu a... Você colocou aquela lista de dúvidas que você tem? Acho que é que o Jair responde. É, não, no próprio... Eu marquei no próprio corpo aqui do... Deixei destacado um encaminho para o resto do conselho. Mas acho que poderia discuti-los, então, você pode ler o primeiro ponto, aí a gente discute, sugere ou não modificação, aprova ou não. Então, o primeiro modelo que foi apresentado e encaminhado pela primeira vez, ele foi feito com base no... do Campos Poituba, que foi como o senhor sugeriu, que era um... que já estava pronto. Daí nós acabamos percebendo que, na verdade, ele tinha muito do... do... do regimento... do regimento dos conselhos de campos, né? Que foi aprovado pela resolução lá 45. E, na verdade, são... é... né? São coisas que... são bem diferentes, né? É... o resolução 45, ela é um caráter... ela tem o caráter de... de... né? Da própria criação dos conselhos de campos e... e dar as diretrizes básicas pro... pra... pra... pra criação e própria formulação dos regulamentos internos. Hoje o que a gente tá... tá analisando e... queremos aprovar é o regulamento interno. Então, é... tem... tem algumas partes do texto que foram mantidas da... da resolução 45, que... que... acho que elas... elas, na verdade, não têm nada a ver, não... não... não tem como fazer parte do regulamento... é... regulamento interno, né? E continuava no que nós encaminhamos pela primeira vez... então... acho que são... são... são partes descartáveis... ou... pelo menos bem... que a gente deve reduzir bastante... pra aprovar... é... então, por exemplo... né... assim... são partes que eu... que eu acho que eu... tiraria... mas eu tô... eu tô apresentando aqui pra ser discutida... porque... porque... como tava no primeiro... e a gente tá mudando... tem... tem que ser apresentado... o que... o que vai ser feito. Então, por exemplo... o artigo primeiro... ele fala... o Instituto Federal de Educação... e Tecnologia... contará... contará... em seus campos... com o Conselho... de Campos... em consonância... com o Expresso... no Capítulo... tal... aí... faz a referência do Estatuto... do... do... do Instituto... e... também... o Regimento... do Regimento... geral... do Instituto... né... então... de acordo com... que expõe esses... esses documentos... sobre o Conselho de Campos... o Instituto Federal... São Paulo... contará... com... 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 esses Conselhos... então... basicamente... os dois primeiros artigos... aqui... eles... eh... eles... eh... tem respeito a isso... deverá ser formado o Conselho de Campos, de acordo com esses documentos. Então, acho que a gente, primeiramente, deve reduzir tudo isso, não sei se faz necessário, mas dizendo que, por exemplo, o Campos de Bragança Paulista conta com o Conselho de Campos de acordo com o Estatuto Geral, com o Regimento Geral e com o próprio Regimento Geral do IFSP e o próprio Regimento Geral dos Conselhos de Campos, aprovado lá pela Resolução 45. Então, o primeiro ponto é retirar isso daqui, que, na verdade, são artigos que foram necessários ao Regimento Geral dos Conselhos de Campos e adaptar para o Conselho, para o nosso Conselho aqui interno. Mas isso, acho que é só uma questão de elaborar a pedagogia. O que você que tivesse, tem? É o que você está usando aí. Estou usando. Mas dá para ligar? Dá para ligar? Eu não estou de novo. Pode tirar? Pode tirar. Quer dizer, o Thiago dá para ligar o dele aqui ou não vai conseguir? Dá? Não, não dá para tirar o carro. Antes de projetar, eu estou aqui com o mesmo que o Samuel está lendo. E o artigo primeiro também, até, desculpa de não ter comentado, mas eu concordo com ele assim, ele fala, o Instituto Federal da Educação contará em seu campus com o Conselho de Campos. Essa frase já está estranha, porque ele tem que contar. E aqui, o Instituto Federal de São Paulo, mas esse é um regimento especificamente de Bragança Paulista. Essa redação, ela pode ser assim, o campus Bragança Paulista contará em seu campus com o Conselho de Campos, em consonância com o Expresso e tal, tudo. Aí faz sentido trocar o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo por o campus Bragança Paulista, contará em seu campus com o Conselho de Campos. Em consonância com o Expresso, na resolução tal, na resolução tal, aí para mim isso é o que faz sentido. Porque aí o Conselho de Campos está delimitado, está criado de acordo com o que o Conselho Superior determinou, nós somos o primeiro que tem o Conselho de Campos, e o artigo primeiro fica salvo, só trocando esse início do texto do artigo aqui. Essa alteração a gente faz, já? Bom, a gente propõe e depois tem que votar, né, para o pessoal mesmo, que, eu não sei, mas outra coisa que deveria... O capítulo 1 se refere... É o primeiro artigo da natureza e finalidade do Conselho. Eu não teria que colocar as finalidades, o que aconteceu? Não, calma. Nós estamos no artigo primeiro. O capítulo é da natureza, mas, na verdade, todo esse texto aqui, a resolução, o Estatuto do IFSP e tal, todos eles trazem natureza e finalidade do... Mas não tem que aparecer nesse documento? Não, está citando ele aqui hoje. Porque se você... Eu vejo que nós podemos até citar, mas citar não, copiar o que está lá na resolução, mas parece... A resolução já existe. Ela está citada aqui. Só ficaria explícito, na verdade. E a ter menos trabalho de quem for... O cara pega esse regimento aqui, ele é obrigado a ler a resolução que criou com o Kahn. Mas ela está aqui, ó. Então, nesse primeiro capítulo, não caberia colocar só o número do documento que criou com o Kahn. Deixa projetar aqui. Sim. E assim. Só precisa alterar para a gente. Ele está no primeiro jogo. Como você fez parte? Se você tiver uma sugestão de redação, você coloca antes de mim, porque vocês discutiram todo o documento, tudo, ou você, até ter lido bastante. Dá para enxergar? Mas dá. Só um vídeo. Obrigado. Não dá para ver nada, Daniel. Vamos aumentar mais? Tirou o fundo. Ah, dá para tirar algo. Colocar um link aqui. Sabe o que às vezes funciona? Inverter, colocar o fundo do Word preto, e a letra branca sabe fazer isso? Não, mas se você só inverter o fundo e a letra, você não perde o selecionado. Vamos ver o que acontece. Vocês lembram onde faz isso? Exibir. Exibir. Cor da página é no design, lá em cima. Cor da página. Cor da página. Cor da página. Agora, a letra é amarelo. Tem que selecionar tudo. E aí, o Victor, e agora. . Tá Aqui se já alterou, né? Isso, só inclui o Bragança Paulista Aqui já está alterado Estava escrito O Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo Não estava Campos Bragança Paulista Campos Bragança Paulista Como estará Só sobre o que o pessoal vê Do que se trata É o capítulo 1 Da natureza e finalidade do Colcão Agora, quando você aprova O verbo já não tem que estar no presente E contará da ideia que vai ser, né? É, então Já existe, né? Já foi criado Com o Conselho de Campos Como é da natureza, na verdade Eu sugeri, talvez, uma Uma redação Da seguinte maneira O Conselho de Campos O Conselho do Campos Bragança Paulista Do Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo É o órgão máximo Desta unidade em consonância Em consonância Deixa eu tentar aqui de novo Como é? Não, porque isso No artigo 2 Já tem um pouco disso Ah No 1 Ele só está dizendo que existe Isso Tá Eu acho que tem que ser Contra o Conselho de Campos De acordo com o Paraná É, em consonância com o Do terceiro artigo vital Deus te crie Aí, aprovado Aprovado por não sei o que Aí ele só define A existência do Conselho E alterado pela resolução Número 7 de novembro de fevereiro de 2014 Exatamente O artigo 1º Devia existência do Conselho E o artigo 2º É, aqui ainda não É, a gente não tem a situação A citação, aliás Da resolução 45 aqui Qual que é a resolução 45? É o regimento geral do Do Conselho de Campos, né? É, eu acrescento É só acrescentar, então Acrescento no rolo, Lidas No final, aí E A resolução Cita ali É Regimento geral aprovado pela resolução Regimento, aliás Em consonância É, em consonância Então, tira aquele E alterado Só deixa alterado Ou não Tá certo É, tem o E alterado É O Júlio Oi Depois Comenta lá Com o Deocrésio Com o O que tinha pedido Para pôr Contato Alguma coisa Mais uma voz lá Para mostrar que a coisa é feia Imagina sujeitando aula Aqui Tem salas que precisam Eu me lembrei hoje Porque eu precisei Mas Conversava em um certo tempo Mas eu vou lá também Só Aproveitando sua presença Aqui É melhor pôr o contato E aí Para minimizar Essa popularidade Comprar porquinha Em uma altura dessas Não vale a pena Eu acho que não comprou Não comprou ainda Porque não conseguiu Contar A quantidade Porque O que a CRP não tem Era bem Com outros cantos Ninguém tem Que tomar a quantidade Assim para continuar Arrumado E não conseguiu Fazer Coloca o parágrafo inteiro Para ver Tem como tentar Colocar o parágrafo inteiro Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar Um pouco de trilho Aqui Tá, mas vai caber Não, mas Em consonância Eu estou tentando Baixar aqui O celular Não consigo Mas tem alguém Parágrafo que fala Tá criando O regimento interno Porque nesse primeiro Você não poderia Falar isso O conselho de campos Em consonância Então, porque esse último Desce mais um pouquinho Porque até aí O que ele está falando Conta com o conselho de campos Em consonância O conselho de campos Ele está Ele está em consonância Segundo tudo isso daí Até O do fevereiro de 2014 Agora Agora Esse regimento Do conselho Dos conselhos de campos É onde a gente vai Se apoiar Para fazer O nosso regimento O nosso regimento Não pode contrariar Então, será que ele cabe Então, o regimento Não pode contrariar O nosso regimento Não pode contrariar Esse regimento Mas volta lá No começo do parágrafo Porque o nosso Chama regimento interno Sim Regulamento Regulamento interno O instituto Conta com Conselho de campos Em consonância Com o expresso No capítulo 3 Quer dizer O conselho de campos Foi criado E foi instaurado De acordo Com esses documentos Não é isso? Sim É, peraí Eu até Não sei se Acho que talvez Vale a pena Mas eu baixei aqui Por exemplo Os dois documentos Não dá pra gente E quais são Que ele cita aqui Com licença Ali Capítulo 3 Artigo 8 Parágrafo 4 Esse é o regimento Do conselho Esse é o estatuto O que é isso? Esse é o regimento Do IFSP Estatuto do IFSP E o regimento Dos conselhos de campos Deixa o regimento Você está com uma cobra Do regimento? Pode passar Pode passar Ah, está no artigo 2 Está falando O regimento Do regimento Então Não, está falando Do regimento geral Então O que a gente poderia Não sei Tirar ali do nosso No final Isso que a gente colocou Desse regimento geral E daí no artigo 2 Onde ele diz Terá As diretrizes De seu funcionamento Organização e competências gerais Definidas por este Regimento geral O que a gente pode colocar É colocar Terá Terá As diretrizes Seu funcionamento Organizado Organização e competências gerais Definidas por este Regulamento interno E daí a gente coloca E daí a gente coloca Alguma coisa Que esse regimento interno Ele vai Então Baseado No regimento Dos conselhos de campo Do FSP E tal Com data Tal, 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 tal Essa última frase Do artigo 2 Então Não cabe Porque ela está Eu não acho Errado Deixar lá no artigo 1 Porque o artigo 1 Está definindo Que o campus Conta com o conselho de campus De acordo com todos Esses documentos E o regimento Dos conselhos Aí não tem problema A gente repetiu Segundo Alguns Repetiu o nome Do 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 Regimento do conselho É, porque No artigo 2 Segundo Você está Dizendo O que é o conselho de campus Ele é um órgão Normativo Consultivo Deliberativo De acordo Novamente Com Entendeu Primeiro No artigo 1 Você diz que Tem um conselho de campus De acordo com todos Aqueles documentos Em consonância Com todos aqueles documentos E ele é Deliberativo De acordo com Tais e tais documentos E nada impede De repetir Porque são Conselhos Diferentes Ele foi criado Porque aqueles documentos Exigem que tenha Que Que não exista E ele é Deliberativo Porque os documentos Exigem que ele seja Deliberativo Consulho Eu acho que o primeiro Dessas coisas Que não foi alterado Acho que está certo Não tem problema Mantê-la no primeiro Esse regimento interno O regimento geral O geral Porque ele que define Que você tem que criar Também E ter Os conceitos E no artigo 2 Aí vai Põe o artigo 2 Já está Não é como deixar Parte do regimento geral Se trocar E a última frase A gente muda aqui Terá as diretrizes Ou tem Organização São definidas Pelo Pelo Regimento geral Regulamento interno Eu acho Então Pelo regimento geral É Não por este As suas competências Específicas De acordo com o escloto Blá 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 Definidas São pelo Regimento geral Não por este Isso Isso Aí tem que alterar Aqui é pelo Porque este é o Regulamento interno Regimento geral É aquele Pelo regimento geral E aí pode Que aí em cima Também Vai ficar Isso Eu acho que O que está O conselho de campos Também Aí está falando De todos Eu acho que era bom Colocar o conselho de campos No Conselho De campos Daqui de vengança Eu também pensei Mas é que Ele fala Que o regimento geral É De acordo Com o regimento geral Então O órgão da liberativa Construtiva Deliberativa No âmbito De cada Buscando Até Aí tudo bem Mas depois Na segunda Prase É quando o centro Do campo De bragança Terá as diretrizes De regulamento De realização De competência Gerais Daí até Poderia colocar Pelo regulamento Interno É por esse regulamento Interno Não sei se vai Deixar Sim Aí no final Aqui No último período A gente coloca Por este São definidas Por este regulamento Interno Esse regulamento Interno Certo A gente pode Ter o nome De lá em cima Aí a última frase Não cabe Que é a frase Que está mandando Criar um regulamento Próprio Regulamento interno A última frase Porque quando ele foi criado Lá até faz sentido Eles chamarem de Os conselhos De campos A partir do ponto Que ele passa a existir Ele passa a ser Nosso Seu Não é de Susano É o conselho Do campos Daí se já põe Bragança Paulista Direto Se em todo lugar Que tivesse a palavra Conselho De campos A gente colocar Conselho Do campos E depois Bragança Paulista Quando necessário E quando não for necessário Você só deixa a palavra Conselho Do campos Aí evita Todo esse Esse Não Aí a gente submete Lá para o conselho superior Porque é obrigado A submeter E se eles falarem Não A gente Altera Altera Então o que O que mais será alterado Aqui no artigo Segundo Então eu acho que Tanto no primeiro Quanto no segundo Onde tiver a palavra Conselho De campos Tentar colocar Conselho Do campos E se necessário Colocar Bragança Paulista Na frente Não parece Estão Eu não sei Não me parece Um problema Mas pode ser Conselho De campos Quando vem assim Para com o campos Ou com o campos É o conselho Não Eu só pensei assim Quer ver O conselho Do campos Qual campos A gente fala Ah O que está falando Mas o campos O conselho Deste campos Eu gostaria de dar A palavra A cálice Os conselheiros Toda vez Que eu Toda vez Que eu vou fazer Uma chamada Alguma coisa E falar O conselho De campos Do campus Bragança Paulista Do Instituto Federal De São Paulo Sempre fica nessa dúvida Não é porque Que até hoje A gente se chama De conselho De campos Porque todos Os conselhos Todos os campos São conselhos De campos No entanto Eu já vi outros campos Que utilizam Conselho do campus Boituvo Conselho do campus Que já fica O nome direto Naquele campus Específico Mas Para mim Se colocar O conselho Do campus Bragança Paulista O conselho Do campus Bragança Paulista Facilita muito O entendimento Porque assim Eu estava pensando Nessa frase aqui É É o conselho Construtivo Deliberto No âmbito Do campus Isso Isso Aí eu acredito Do campus Aí O conselho De campos Tem as diretrizes De seu Funcionamento O conselho Deste campus Porque esse regimento É só deste Mas se você colocar lá Deste campus Fica ruim Mas se você colocar O conselho Do campus Bragança Paulista Tem o seu Que lá Não vai sim Mas no artigo Primeiro A gente já definiu O que é o Bragança Paulista E aí embaixo Está escrito assim Definidas por este 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 Regimento Então você está se referindo Aquilo que foi Referido Este conselho De campos Porque nós não podemos Falar que Todos os conselhos De campos Têm suas competências Específicas Definidas por este Regulamento Mas essa frase A gente tem que tirar Ela de vez Porque ela Só serve Para falar Esses artigos Que serão definidas Em regulamento próprio A gente já está Definindo ela Em regulamento próprio Então Eu acho que a gente Mantém dessa forma Que são definidas Por este Regulamento interno Pode ser Então Eu digo E como no arquivo Primeiro O senhor já definiu Que está falando O campos De Bragança Paulista Me parece que ele Dá o tom Para o restante Se no primeiro Você já definiu Que é Bragança Os demais Você está se referindo A ele Por quê? Eu acredito Que haja Assim a necessidade Porque Aqui Por exemplo Nesse período O pronome Aqui faz referência Ao sujeito Do período anterior Que é O conselho de campos Quando nós falamos O conselho de campos Nós estamos falando Do órgão Dessa espécie de órgão Que é o que está presente Em todos os campos Então Como depois Nós estamos falando Que o conselho de campos É definido Por este regulamento Nós temos que especificar Que este conselho de campos Deste campos É definido Por este regulamento Então Eu acredito Que Nesse Nessa parte Aqui A gente tem que especificar O conselho Do campos Do campos Bragança Paulista Tem a diretriz Para o recognize Às suas competências Específicas São definidas Por este Minha Ora Eu acho que Tudo bem Não atrapalha Mas veja bem Não tem sentido Você estar falando Que é Deste Regulamento e nós estamos nos referindo a outro conselho não tem sentido agora o teu tinto está mas pela restrução esse regulamento é só de bragança antes até do capítulo 1 é o título é o nome do documento no artigo 1º nós já colocamos vamos então redigindo se acontecer qualquer bom, aqui não deu a gente muda tudo, mas vamos tentar a cara que o senhor está lá só uma observação quando fala que o conselho de campos terá suas diretrizes, funcionamento, organização e competências gerais definidas por este regimento geral é o regimento geral do IFSP não está falando de resolução 45 nem deste regulamento que está sendo feito é o regimento geral que está sempre citado no artigo anterior você está falando do artigo 2º do artigo 2º eu concordo tem várias coisas mas vamos voltar no artigo 1º e vamos indo em ordem corrigindo frase por frase das dúvidas que o Samuel levantou volta no 1º agora vamos tentar ser mais aí no primeiro eu pedi aí no canselho de campos já pode colocar a diferença na frente ou concano aí depois a gente se refere ao conselho de campos como concano aqui já aqui no primeiro peraí aí como a introdução é a primeira primeira frase é a sigla concano não faz sentido porque este documento já tem um título então tudo que está aqui dentro já se refere a bragança agora eu acho que eu concordo toda vez que for usar vocês estão já daqui para baixo mas vamos mudando assim conforme for aparecendo senão tá em consonância com o expresso no capítulo 3º vamos lendo junto aqui e fazendo na ordem capítulo 3º artigo 8º do estatuto do IFSP aprovado pela resolução número 31 de agosto 2009 alterado pela resolução tal e com o expresso do capítulo do regimento geral do IFSP aprovado pela resolução alterado pela resolução número 7 de 4 de fevereiro de não sei quando e o regimento dos conselhos de campos do IFSP aqui não seria interessante colocar o número peraí eu só acho que precisa alterar aqui tira esse E daqui então põe um outro com aqui eu tirei um E daqui E com o expresso no capítulo 4º blá 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 ah é verdade tiro o E tiro o E e aqui acrescento um com abaixo aprovado pela resolução número 45 de 15 de julho tudo bem artigo 1º podemos seguir aí é artigo 2º de acordo com o expresso no capítulo 4º seção 1 artigo 178 do regimento geral do IFSP ou com o campo pode pôr com o canha é um órgão normativo consultivo e deliberativo no âmbito deste campo porque deste campo ou do campo do para a grandeza paulista no âmbito do campo porque lá em cima acho que já está para a grandeza paulista só liberta tem esse acento circunflexo tem ou não? pois é se não me engano no português no português é sem circunflexo é singular e com é plural né ou ao contrário é campo sem acento é latim singular e campo é plural então mas aí tem no português no português tem sem e com eu acho que o instituto adotou campos como para tudo o instituto federal adotou campos para tudo campos sem circunflexo é o instituto uma vez eu não lembro quando ele mandou mas são para campos com acento é plural campo sem acento era singular só que isso contraria a BL mas eles mandaram uma vez só com acento é o instituto adotou só então então vamos deixar com acento só voltando aqui para conferir se todos estão com acento tá pra 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 graça paulista no âmbito do canal acho que do canal tinha que deixar do deputado por que? que é o que está expresso no regime geral não não então mas de acordo com o expresso ele é constitucido liberativo texto campos não não mas esse regulamento é só especificando a gente só está falando que de acordo com o expresso lá o concano a palavra concano aqui é este concano o conselho de campos do campos de bragança paulista toda vez que ele é aqui dá pra pensar assim o conselho de campos do campos de bragança paulista é um órgão normativo do campos de acordo com o expresso lá que diz que tem que ser pra todos os campos eu não vejo acho que tá bom é é conclui tá aí aqui o concano quer dizer o conselho de campos do campos de bragança paulista o conselho de campos do campos de bragança paulista tem as diretrizes seu funcionamento organização competirais definida pelo regimento geral do IFSP né aqui pelo regimento geral do IFSP é um original é por este regimento que é o que tá na resolução 45 então eu fico na dúvida se ele faz referência ao próprio documento ou ao geral porque o título do documento não é regimento geral mas aqui ele fala regimento geral só que diz este mas ele acabou de mencionar isso que a Karen está falando agora não sei se isso é então como a Karen justamente é o que a Karen falou aqui ele diz mas ele fala regimento geral qual é geral do IFSP ou no geral então pela construção do parágrafo parece o regimento geral do IFSP porque ele cita aqui regimento geral do IFSP as competências gerais então vocês entendem a mesma coisa as diretrizes de como ele tem que funcionar a organização e competências gerais esse regimento ele não é só competências gerais eu acredito ele é mais específico então onde que foram definidas as competências gerais no regimento do IFSP eu acho que é regimento do IFSP não é 45 lá é o regimento do IFSP é existe um regimento geral e um regimento dos conselhos isso e agora pelo regimento geral então está meio estranho o texto do primeiro porque está por este regimento geral por este é o que ele citou onde que tem o por este na junção 35 foi trocado a gente trocou agora mas o original está por este regimento geral porque assim se esse regimento geral aqui ele faz referência ao regimento geral do IFSP a gente pode manter o por este certo se tirar essa palavra dá uma olhada se tirar essa palavra gerais aqui e aí falar por este regimento acho que faz mais sentido tem seu funcionamento organização e competências definidas por este regimento que é esse regimento que a gente está fazendo este regulamento interno é que isso aqui vem depois é porque assim o funcionamento e a organização eles são definidos pelo regimento geral o que o nosso regulamento define é o que vem depois competências específicas eu acho como ele está sentando lá em cima aqui capítulo 4 sessão 178 eu acho que ali embaixo está falando do regimento geral do IFSP é o geral do IF eu acho que se a gente usasse ali embaixo ele está lá em cima também ele ia poder citar aqueles artigos lá se a gente mudasse ali embaixo ele não ia ter sentido aqueles artigos lá em cima eu acho que só está na do IST é esse é o regimento geral o regimento dos campos tem esse nome também regimento geral não eu estou lá cedo eu estou lá cedo regimento só regulamento não o dos conselhos é o regimento dos conselhos ah tá ele está falando do IFSP regulamento está falando regimento geral é desse que está citando aí em cima só é regimento geral não do artigo não está fazendo regimento dos conselhos de acordo com o capítulo tal do regime geral o conselho vai ganhar um órgão no artigo e terá suas diretivas de acordo com o que seja o que eu tinha lá é não tem muito que mudar não esqueça de repente vai de repetir aí então de acordo com o expressão tá do total humm ah é só continuar aí que estava tem que voltar por este agora porque se continua lendo depois ele fala as suas competências específicas de acordo com o exposto para no capítulo 4 sessão 1 artigo 79 parágrafo único serão definidas nesse regulamento próprio então o geral é neste regimento esse que acabou de ser citado do IFSP então volto por este aí que tudo começa a fazer esse aqui ao invés de repetir o concano esse ou esse esse foi citado já é por isso não está sendo citado ao invés de repetir o concano é o órgão normativo consultivo e delegativo do âmbito do campus e tem suas diretrizes de suficionamento organização que tem geral e escolher esse igual regimento acho que faz sentido na forma assim no âmbito do campus e tem tiro com o campo e tem suas direitos não e tem as direitos de seu funcionamento vai ser tá vendo tá falando meu nome regimento por aí mantém esse esse são dois essas tá as suas competências específicas de acordo com o exposto são definidas por este regulamento interno este tá certo aí tá falando pelos específicos é pelo regulamento então aí fechou relemos o artigo segundo esse parágrafo único isso aí o parágrafo único é o regimento é o regulamento interno do concano que ela submetida ao conselho isso não o regimento geral pode falar este regulamento interno será submetido ele vai ter que ser se conhecido a vocês obrigado tem acho que é obrigado é eu estou vendo o seu saído da córna é da córna o professor tem uma viagem marcada de voo e se ele sair o galera também tem que voltar na hora da votação pelo menos mas se o professor sair não dá mais córno então eu queria fazer um propósito depois a gente retorna a discussão disso aqui sem votar se não tiver córno só para adiantar não perder esse momento se não tiver córno a gente encerra a reunião mas tem dois pontos de pautas rápidos de serem votados é eu gostaria de inverter a ordem para o professor poder não é uma viagem de férias é eu acho que vou aproveitar também mas eu fiz um projetinho aqui no instituto em cima de um pouco e a gente publicou um livro que eu me dedico sobre tango e samba e eu fui convidado por um órgão brasileiro que é o Centro Cultural Brasil-Argentino para dar uma palestra lá e fazer a apresentação e eu tiro que eu não vou marcado então se eu ficar um pouco mais eu perco o avião e eu o professor não sabe ainda mas ele vai doar um exemplar de cada livro que ele já publicou que nós vamos na feira literária provavelmente extrema e a gente quer colocar no estande lá tem vários professores nossos e acho que algum técnico administrativo que estava não me lembro que tenha publicado se tiver algum aluno a gente pega também e tentar deixar exposto o nosso estande lá fazer propaganda da escola mas já que é uma feira literária colocar as nossas publicações lá então fique sabendo o professor que a gente vai pedir uma doaçãozinha de um exemplar de cada livro e na verdade ele vai servir depois para a gente sair expondo por aí divulgando bom então em votação os favoráveis que a gente troque a ordem da pauta antes que o professor saia permaneceram são sentados os contrários sentados e levantem a mão aprovado por unanimidade o próximo ponto de pauta a gente precisava definir um calendário de reuniões no segundo semestre eu fiquei preocupado em definir o calendário mas ele pode ser alterado então pelo menos a primeira reunião já ficaria certa e qualquer coisa a gente altera depois as datas tem como projetar um calendário aqui ou então bom são quatro reuniões obrigatórias agosto setembro outubro novembro pode ser próximo do dia 15 ou é ruim é melhor a primeira se ficar próximo do dia 15 ela fica muito de quarta na verdade de quarta-feira ou não provavelmente vai ser alterado sabe porque nós vamos ter que deflagrar eleições também e vai ter conselheiros novos mas a primeira se fosse na última semana não dá problema também para professor e aluno que a última semana é semana de prova às vezes eu contrário em torno do dia 15 se fosse de quarta-feira agosto é 17 agosto 17 uma data quarta que é setembro dia 14 a Karen está levantando uma questão se só o dia agosto pode ser é o começo do semestre mas para o fim porque a gente vai ter que deflagrar eleições e talvez até lá se for muito isso não dê tempo de já ter os novos conselheiros e a gente está enfrentando o problema de quórum 24 ou 31 pode ser não ser de quarta mais para ela os outros reuniões o diretor tem que ir várias reuniões também tem a função da escola ela tem vantagem e desvantagem de quarta quarta está com o mundo aqui quarta estão todos os professores aqui facilita mas todos os alunos vão embora os conselheiros são obrigados a ficar se bem se marcar de quinta pode ser tem aula também para 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 quinta vocês estão tranquilos pode ser quinta então já enxer eu dou aula para cursinho terça terça também dá terça 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 aí você que está não tem um problema com o pbid mas mas viu quanto a isso o problema com o pbid é de que natureza vamos fazer assim uma vez a gente vai não haverá não haverá os suplentes vamos fazer vamos fazer